Agora autoriza Caio Matos Vieira, rola a bola no Frasqueirão e Natal para o segundo jogo da decisão do Campeonato Potiguar. Anderson Pedra, tem espaço, pode até concluir. Preferiu o passe, trouxe para dentro, cruzamento, Rafael Tapinha Salvador, Thiago Lima, afasta o perigo da área. Que chegada boa do time do ABC. O árbitro autorizou, Elivelton passou, Gegê mandou direto para o gol, Rafael. Bateu o roupa, o goleirão do Globo, a bola deu uma escapada, ali veio o Quente. Olha o Geninho gritando ao fundo aí, ó. Lançamento do Marquinhos, tentativa era com o Gegê, a bola vai chegando para o Nando Negrete, opa, Gegê preparou, rola para o meio, olha a chance, salvou o Rafael. Que defesa espetacular do goleiro do Globo. Trabalha a defesa do Globo. Guedes preparou o cruzamento, passou bonito, ainda o Guedes bateu cruzado, chega cortando a zaga e mandando pela linha de fundo, era o Jamerson. Escanteio, mais um para o ABC. Olha o passe para o Eteveria, bateu, teve desvio no meio do caminho, voltou o Eteveria. Briga pela sobra o Gegê, corte feito pelo Renatinho Carioca. Autoriza o árbitro, a bola está rolando, recomeça o jogo no frasqueirão em Natal. E bola para o Romarinho, bola para o Romarinho. Ele contra o Marquinhos de novo, no mão da mão, já está dentro da área, levou para a linha de fundo, bateu, cruzado, salva, Edson! Um tapinha salvador do goleiro do ABC! E o Eteveria ali domina, protege, consegue lateral. Lateral para o time do ABC, 31. E o jogo está parado agora, tem jogador caído. O Renatinho, o Potiguar jogou a bola ali. E veja o tempo. Vamos começar por esse lance aí, do Renatinho Potiguar. Ele joga a bola ali para cima do Marquinhos. E aí na sequência do lance a gente vai ver o Eteveria e o Ângelo aí. E depois um terceiro lance com o goleiro Rafael e o Nando. Olha como é que está a perna do Nando ali. Está toda marcada. Ele está mostrando ali para o árbitro. Ele vai deixar o campo agora ali. Será que vai pintar cartão vermelho ali também? Pintou para o Ângelo. Vai expulsar outro. E vai expulsar o Eteveria também. Partão, 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 partão. Está expulso. Está aí, está expulso o Eteveria. Mais ou menos isso, né? Um sete aí, eu acho que seria o ideal. Ares, a chance é boa para o gol, salva, Rafael. Já parava o lance. O assistente já parava o lance, pegando impedimento do Caio Mancha. Mas que defesa espetacular do Rafael. Vai terminar a pinta. Caio Max Vieira. Termina o jogo no Frasqueirão. No ABC, é campeão potiguar de 2017. O maior campeão do Brasil. Chega ao seu título de número 54, com esse empate em 0x0. Depois de ter vencido o primeiro jogo em Ceará Mirim, pelo placar de 1x0, com o gol do Eteveria. É campeão potiguar de 2017.